Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fachelo. Eu sou o Rafa Pereira. Nós somos aqui do Rede Rafa. Se você é ligadinho aqui no canal, ou se tá começando a se ligar agora, recentemente a gente trouxe as maiores audiências de cada década das 21 horas das telenovelas da Rede Globo. E agora? A gente vai trazer as menores audiências das 21 horas da Rede Globo. A gente fala menores audiências porque nem sempre elas foram um flop, né? Apesar de que nas últimas décadas foi difícil encontrar um sucesso, mas enfim. Teve década que a novela de menor audiência ficou acima da média. Exatamente. Então quer saber essa confusão toda em números, como é que vai ficar? Continue ligadinho que depois da vinheta a gente vai mostrar pra vocês. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, então vamos começar pela década de 1970. Lembrando que a gente não pegou a década de 60 porque os números não são tão precisos. E também as metas não existiam praticamente, né? Até o início da década de 1970 não tinha meta. Mas vamos lá então pro terceiro lugar, que fica aí com três novelas disputando o terceiro lugar de menor audiência da década. Selva de Pedra, Espelho Mágico e Os Gigantes. Ambas fecharam aí com média geral de 49 pontos. Agora, indo um pouquinho mais pertinho do fundo do poço, a gente vai encontrar Irmãos Coragem, O Semideus e A Escalada. Que na década de 70, com uma média de 50 pontos, finalizaram suas histórias com 48 pontos de média geral. E indo para o primeiro lugar das médias gerais das novelas das 20 horas, que na época era 20 horas ainda, vamos encontrar O Homem Que Deve Morrer, registrando aí 44 pontos de média geral. Então a gente vê aí que os flops não necessariamente foram flops, né? Porque na lista aí da década de 70 tivemos aí dois grandes clássicos, que são Irmãos Coragem e Selva de Pedra. Estão aí na lista das menores audiências? Estão, é fato, mas não quer dizer, né, que foi flop. É o contrário, né? Enfim. Agora na década de 80, ainda com 50 pontos de meta, as novelas que ocupam o terceiro lugar de menor audiência são Champagne e Partido Alto, que finalizaram suas tramas com 47 pontos de média geral. E indo para o segundo lugar aí, ainda naquela mesma faixa de ano, né, eu acho que era substituta, antecessora, temos aí a novela de Janete Clare, Sétimo Sentido, que registrou uma média de 46 pontos, abaixo da meta que era 50. Agora descendo a ladeira um pouquinho mais, finalizadas com 45 pontos de média, 5 abaixo da meta exigida pela emissora, encontramos Sol de Verão, do Manuel Carlos, e Brilhante, do Gilberto Braga. Indo para a década de 1990, né, um pouquinho mais recente, né, da nossa época, inclusive, a gente vai encontrar aí já no terceiro lugar de menor audiência das novelas das 21 Horas, Torre de Babel e Terra Nostra, né? Flop, não foi, né, mas enfim, ficou aí com um ponto abaixo da meta, então elas fecharam aí com média geral de 44 pontos quando a meta era 45. Eu acredito que a década de 90 seja uma das melhores da Globo, em questão de audiência de novela das 21 Horas. É difícil encontrar alguma novela que aí, ah, flopou, 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 realmente foi ladeira abaixo, como a primeira colocada que o Rafa daqui a pouco vai falar. Mas, na segunda posição, a gente tem O Dono do Mundo e Por Amor, que fecharam com 43 pontos de média, só dois abaixo do exigido pela emissora. Por Amor, inclusive, é um grande clássico, já tá aí sendo reprisada pela quinta vez, é sucesso, repercute, então pra gente ver que a audiência não tem muito a ver com favoritismo do público, se é que eu posso dizer assim. Então, na década de 90, Por Amor, uma das menores audiências da década. E a gente sabe o grande sucesso que a novela é. É, uma das menores audiências da década e a novela na Globo mais reprisada aí de todos os tempos, né? Ao contrário de O Dono do Mundo, né, que a meta era 50, e que quase perdia pra cabo o céu, e mesmo assim voltou aí no vivo e fez sucesso. Fossos assim, né? Então, né, enfim. Mas, ao contrário dessas novelas que a gente acabou de citar, o primeiro lugar, sim, foi uma novela que flopou, que foi ladeira abaixo, que perdeu pra concorrência, perdeu pro Vale a Pena Ver de Novo, que foi Suave Veneno, uma das novelas mais problemáticas da Rede Globo, fechou aí com média geral de 38 pontos. Inclusive, o último capítulo de Suave Veneno registrou 52 pontos, e o primeiro de Terra Nostra, que foi a substituta, registrou 52 pontos. Então, assim, Agnaldo Silva aí não agradou o público, o público na época tava preferindo ver ratinho, ver todas aquelas coisas lá dele, enviar, é, enfim, Suave Veneno aí passou despercebida, quer dizer, passou despercebida não, né, foi um rumo, né? Foi uma mancha no currículo da Globo, então por isso que ninguém esquece, né, enfim. Aí agora saímos da década de 90 com o de Mal e Cuia, e vamos pra década de 2000, que foi quando a Globo começou a ter aí sérios problemas com o Ibope, com a audiência de suas novelas, coisas que se agravou depois, mas vamos com calma. Na década de 2000, a terceira pior audiência das novelas das 21 horas foi Caminho das Índias. Glória Pérez embarcou todo mundo lá pro continente asiático, e a trama, apesar de ter essa colocação, finalizou com 39 pontos de média, quando a meta era 40. Não foi um flop, mas, dentro das outras audiências que a década já teve, ela ficou na lanterninha e conseguiu aí o terceiro lugar. Pra quem não lembra, foi a primeira novela da Globo a conquistar o Emmy, o prêmio de melhor novela do mundo no ano de 2009. Então, aí, Caminho das Índias, você tá na terceira colocada. Indo pra segunda colocação, temos aí uma outra novela que essa, sim, foi outro rombo, tipo Suave Veneno, no currículo da Globo, que foi Esperança. Era pra ser a continuação de Terra Nostra, né? Não vingou e o público já tava saturado, já da italianada, enfim. Não é xenofobia, nem nada nem preconceito com os italianos, mas era a temática da novela, que não agradou o público. Chegou a perder pra reprise de Por Amor, né? Pra vocês verem. E fechou com 38 pontos de audiência e ficando aí com o segundo lugar de menor audiência da década de 2000. A primeira colocada é uma novela que eu acho que a Globo já, pá, ligou o sinal vermelho dela, já ficou em alerta, porque a gente sabe que Manuel Carlos vem ao longo de toda a sua carreira, construindo e trazendo pra gente grandes clássicos. Até que, pá, teve uma freada aí em viver a vida. A Helena não agradou tanto, a história da Luciana foi a mais chamativa, que chamou mais atenção, mas mesmo assim não foi suficiente pra segurar a audiência. e a novela teve 36 pontos de média geral. Foi uma verdadeira catástrofe na época, né? Uma novela marcar 36 pontos do Manuel Carlos com Helena, pra todo... Chegou a perder pra Caras e Bocas, Caras e Bocas. Que era a novela das sete, sendo encoxada por Cama de Gato, até por Alma Gêmea no Vale a Pena Verde Novo. Então, assim, não foi uma situação fácil. É, a Globo Alive se viu em desespero, realmente. Bom, e se no começo do vídeo a gente falou que teve novela que foi a menor audiência, porém não é considerado flop, agora encerrando o vídeo a gente vai pra década de 2010 e que essa, gente, não tem salvação. Sério, não tem ninguém na face da terra que diga que essas novelas não foram flop. O década de 2010 foi muito problemática pro horário das 21 horas da Rede Globo. A começar aí pelo terceiro lugar que tem nada mais, nada menos que A Regra do Jogo, Velho Chico e a recente e problemática, O Sétimo, Guardião. Ambas fechando aí com 29 pontos de audiência. E são novelas, assim, que... Ninguém mais quer lembrar. Se elas já foram problemáticas, imagine o que falar da lei do amor. Essa lei não foi aplicada porque a novela, ó, pá, foi um grande fiasco e fechou com 27 pontos de média geral. Foi aí, então, nesses fracassos consecutivos que a Globo pensou que nunca mais ia ver 40 pontos de audiência, 35 pontos, e abaixou a média pra 30 pontos, a meta, na verdade, das novelas, pra ver se o estrago seria um pouco menor. É, 27, mas a média é 30, então pá. Mas a gente sabe, né, gente, que tem novela, se ela tiver... Conseguir aí segurar o público, consegue facilmente 35 pontos. Então, eu não vejo... Tudo bem, a Evissora colocou 30 pontos, mas na minha cabeça ainda é 35 pontos. E a lei do amor fechou com 27. Bom, eu particularmente amo a lei do amor de paixão, assisti, não perdi um capítulo, defendo com unhas e forças, mas, enfim, tudo que tá ruim pode piorar. E nesse caso, né, vamos para Babilônia, né? Gente, só te falar esse nome, dá até gastura já. Porque, assim, Babilônia, acho que foi uma das novelas mais problemáticas da história da Rede Globo, assim, boicote total, enfim. Não tem o que falar, né, gente? Só registrar 25 pontos de audiência, né? Consolidado aí, um dia consolidou Babilônia 24 e o Rei do Gado 22 pontos. Então, assim, acho que a Globo se viu em desespero. Enfim, gente. Encurtaram a novela, entretenham, então... Elenco indo gravar com má vontade. É, teve o Quem Matou, que nem fizeram a cena do assassinato, revelando o assassinato. Ninguém nem sabe quem morreu, nem quem matou até hoje. Então, é isso aí. Então, agora, dá até gastura, até conselho a falar de tanto flop assim. Por isso a gente vai encerrar o vídeo para tomar um banho de sal grosso. E vocês já sabem, né? Curta o vídeo, compartilha, comenta aqui o que vocês acham, ative o sininho das notificações, e se inscreva no canal e dá aquele like maroto. Enfim, não deixa o canal flopar, pelo amor de Deus. Não é um flop. E aí, a nossa vinheta campeãs de audiência não tá aí por acaso. Enfim, ao contrário do tema do vídeo, que é flop, esperamos que esse vídeo seja um sucesso. Engraçado que todo vídeo de flop aqui no canal bomba, né? É, o tempo não para, Espelho da Vida, as maiores reprises fracassadas, vale a pena ver de novo. Enfim, tudo que é flop aqui no nosso canal, bomba. Então, assim, se você tem um flop, traga para o vídeo mesmo. Aqui, isso. Enfim, gente, vamos ficando por aqui, então. Um grande beijo, um grande abraço e até lá.